Música Entre os dias 7 e 10 de dezembro, a Assembleia Legislativa recebe vereadores de todas as regiões de Santa Catarina. É o Congresso Estadual da União dos Vereadores de Santa Catarina, Uvesque. A programação começa na terça-feira pela tarde, às duas horas, com credenciamento, solenidade de abertura e palestra. Já no segundo dia, a programação começa às nove da manhã com palestra, depois mesa redonda e outras palestras no período da tarde. Na quinta-feira, dia 9, palestras de manhã e palestras à tarde, mesa redonda e eleição da diretoria do Fórum Parlamentar da Mulher Junta, Uvesque. E ainda, a posse do grupo. Já na sexta-feira, além de palestra, tem apresentação de moções, Assembleia Geral Extraordinária e depois o encerramento.